Você sabia que a Farmácia Popular do Rio Vermelho tem serviço de teleentrega? É uma ótima opção para você comprar e receber os produtos com mais segurança e rapidez. Farmácia Popular do Rio Vermelho. Fone quarenta e oito três dois zero meia nove sete setenta. WhatsApp nove nove meia trinta e nove trinta e um setenta e três. Você liga ou manda a sua mensagem pelo WhatsApp e seu pedido chega na sua casa. Farmácia Popular do Rio Vermelho. Rodovia João Galberto Soares, seis mil quatrocentos e trinta e cinco. Rio Vermelho. O ambiente tem que ser o seu próprio estilo e personalidade. A JZ Móveis Planejados oferece designers modernos com qualidade cem por cento MDF. Infinitas combinações de padrões. Tudo isso com preço e prazo que cabem no seu bolso. Visite o showroom na rua Cândido Pereira dos Anjos. Trezentos e nove Rio Vermelho. Ligue quarenta e oito trinta e dois vinte e seis onze vinte e seis e agende uma visita. JZ Móveis Planejados. Une criatividade e conforto ao seu projeto. A Sob Controle traz várias opções de segurança para você. Sua casa, condomínio ou sua empresa. Traga seu orçamento de equipamentos para segurança e converse com nossos consultores. Aqui você encontra a solução adequada para o seu projeto. Estrada Dário Manuel Cardoso, quatrocentos. Sala dois, ingleses. Fone quarenta e oito três três zero sete 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 meia três. WhatsApp nove noventa e nove trinta e quatro sete sete meia três. Dona Tule é a nova sensação da ilha. Vários tipos de lanches. X e dogs de vários sabores. Atendimento a partir das dezoito horas. Promoção de lançamento. X salada, porção de batata frita e refri por dezoito e noventa. Peça pelo WhatsApp quarenta e oito nove oito oito dois cinco cinquenta e nove sessenta e oito. Pelo iFood, entrega grátis até o final do mês na região de Ingleses e Santinho. Dona Tule Lanches, faça seu pedido. Venha fazer suas compras no Mercado São Domingos, no Travessão. Aqui tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Alimentos, hortifruti, bebidas geladas, carnes da melhor qualidade e muito mais. Toda terça-feira tem promoção do pão e no fim de semana as melhores ofertas são no açougue. Mercado São Domingos. Rua Cândido Pereira dos Anjos, mil oitocentos e sete. No Travessão. Fone quarenta e oito três dois três três zero cinco setenta. Felicidade. Rádio Felicidade. Rádio da Aleluia. Felicidade. Está começando agora pela Rádio Felicidade o programa Planeta Gaúcho. E para apresentar, aqui estamos nós, Paulo Charuto e Marreco. Bom dia. Pedimos licença para adentrar ao seu rancho. Nos abancarmos para ficarmos mateando, proseando e escutando o melhor da música gaúcha. Está começando o programa Planeta Gaúcho. Marreco, bom dia, seja bem-vindo ao nosso planeta. Bom dia, meu amigo Paulo. Bom dia também a todos os nossos ouvintes, pessoal que está aí assistindo pela internet, né? Bom dia a todos. Com a licença do nosso criador, regente de todas as coisas, estamos aqui chegando para mais um Planeta Gaúcho. Agradecendo aqui o costado que nos faz o Emanuel e também o Rafa e também a Luzia, né? Que estão aqui hoje fazendo aquele costado, o Buenacho, o Barbaridade. Já vamos mandando um abraço especial para o nosso amigo Juarez de Oliveira, que está sintonizado. Um abração, Juarez. Espera aí que tu goste da nossa conversa aqui, compadre. O Juarez que está lá em São José, né? Exato. Também tem um programa. É, é. Também tem um programa. Bom, mais uma vez, um bom dia a todos. O pessoal que está ligadito já estão pedindo música para a gente, não tinha entrado no ar. É verdade, é verdade. O Marreco, hoje nós estamos sendo abrilhantado aqui o nosso fundo do baú, nada mais, nada menos que Renato Borghetti. Isso. Renato Borghetti fazendo o nosso fundo musical de hoje, né? Que foi escolhido pelos amigos na semana passada. Antes de falarmos um pouco do Renato Borghetti, vamos já convidar os amigos, Paulo, para indicarem aí o fundo musical para a semana que vem, né? Para a próxima semana. Isso, semana que vem, que a gente sempre conta, estamos contando aí com esta participação dos amigos, né? Para indicar o fundo musical da semana, né? Então, essa semana foi indicada semana passada por alguns amigos, né? Renato Borghetti. Então, aí, o Borghetti que está com um projeto muito bonito lá na Barra do Ribeiro. Na Barra do Ribeiro, né? Isso. Escola de Gaitas. Fábrica de Gaitas. É um projeto muito interessante, né? Porque ele visa mesmo a inclusão social, né? É um projeto feito, idealizado lá pelo Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Tu conhece lá? É bem na beirinha da Lagoa? Eu não conheço, Paulo. Bem na beirinha da Lagoa, lá. O prédio onde ele tem a fábrica de gaita e a escola junto, né? O Borghetti, né, Marreco, que começou a sua carreira musical ali no 35, pedindo canja, né? Exato. Os bailes lá, estavam lá os bailes na época que o seu Rodi era o patrão do CTG 35. O Borghetti ainda bem novo. O Borghetti é nascido em 63. É, lá na Barra do Ribeiro, né? Na Barra do Ribeiro. Ele começou, inclusive, junto também com o nosso querido e finado Porca Veia, né? Porca Veia. A Maeta. Isso. É, foi a, eles montaram aquele, o, o, montaram um grupo, né? Que até de participar de alguns festivais. Isso. Renato Borghetti. É. O Borghetti, hoje em dia, tem uma carreira internacional muito sólida, né? Ele, anualmente, se apresenta aí na Europa, em, meu Deus, Itália, Croácia, Alemanha, França, Portugal. O meu ponto de vista, o Borghetti, ele teve, teve um antes e um depois. O Borghetti, ele, ele, ele modificou a gaita, a maneira de tocar, tô falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Pegou a gaita ponto e fez um estilo muito clássico, muito técnico, em cima da gaita ponto, né? É, é, o Borghetti, pô, um amigo muito querido, inclusive tive a oportunidade de dar uma conversada com ele na, por ocasião do lançamento do CD do Daniel Hague, né? Que foi lá em Guaíba. É, um querido, é, um querido amigo. Ele só tem um defeito. Ele e o meu amigo Diego Lomba, que também está ouvindo esse momento. Já sei, já sei, já sei, sei. É, ele é gremista, né? Ah, marido. Nada é perfeito. Nada é perfeito, nada é perfeito. Eu perdoo, eu perdoo o Renato e o Diego. Eu e o Borghetti, nós temos uma, 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 uma coisa, tivemos algo assim muito, muito próximo. É, o Borghetti namorou, teve uns, mequenco, como antigamente não, não, não dizia uns ficantes, né? Mas teve uns, uns namoriscos com a minha, minha ex-cunhada e, de vez em quando, nós se encontrava lá em Itapuã, lá, jogando bocha, né? Tomar uma cerveja com o Caco. Na época também, que era o violonista do, do, do Borghetti, era o Vecco. Não sei se tu lembra dele. Vecco Marques. Isso. E eles iam pra lá, nós tomávamos um pouco, tomávamos um pouco de cerveja e depois ia jogar bocha. Né? Então, tá aí uma, o fundo musical. Ô, Emanuel, por favor, dá mais uma palhinha só nesse fundo musical aí, que é uma, uma beleza de música. É, sétima do pontal, né? Nós queremos agradecer, Marreco, a diretoria da Rádio Conexão Felicidade. Certo. Agradecer todos os ouvintes que estão ligados, que estiveram a semana passada ligados no nosso programa. Chegamos aí a quase quatro mil ouvintes instantaneamente ali, né? No final do programa, né? A gente só agradece. Só agradece e pedimos que os nossos ouvintes desta semana compartilhem o nosso, na nossa live aí, né? O nosso programa com seus amigos, nas suas plataformas de comunicação. Olha, é tudo muito moderno, né? Então, pedimos aí que vocês compartilhem, indiquem o nosso programa, pra que a gente aumente essa roda de conversa aqui, porque... É verdade. Não é mesmo, Marreco? Já vamos aproveitando aí, porque tem alguns amigos que estão sintonizados, né? O meu sogro... O teu sogro, tá ligadito. De Curitiba, ouvindo o Celso Rissetti, tá lá, ligadito. Dejandir Passos também está ligado. Maria Aparecida da Silva, como sempre, está aqui conosco, né? E o Matheus Silva também está aí. Nós estamos também sendo assistidos pelo J.C. Valêncio. Certo. É, já nos pede uma música aqui. O Egídio também está curtindo a rádio e tá mandando um abraço do Chiru do Alegrete. E aí o Diego Lomba lá manda dizer que ser gremista não é defeito, é virtude. Tu vê, né? Tem pessoas que se contentam com um pouco. É, fazer o que é. Um abração especial pro meu amigo Diego, uma pessoa muito querida também. Ô, Marreco, qual é o tema desse nosso primeiro abertura aí? Pois então, nós falávamos aí dessa... Desse projeto aí do Borghetti, né? Que eu até gostaria de dizer, inclusive, assim, Paulo, que ele já está aqui em Santa Catarina, né? O projeto Fábrica de Gaiteiros já tem hoje lá no Rio Grande do Sul. Tem Guaíba, Barro do Ribeiro, Porto Alegre, Tapes, Butiá, São Gabriel, Bagé e Lagoa Vermelha. Que coisa linda! E aqui em Santa Catarina já está presente em Lages e Blumenau, com mais de 500 alunos de crianças e jovens, entre 7 e 15 anos, né? É um projeto muito bacana, muito bacana mesmo. Eles, inclusive, fabricam as gaitas e dão pros alunos, inclusive, levar pra casa pra treinar. E eu vi algumas... Pra praticar, né? É claro que deve ter vários modelos, né? Mas eu vi uma que é uma madeira bem natural, assim, a gaita bem natural, né? Sim, feitas com madeira certificada e tudo, né? Gaitas diatônicas, né? Sim, sim. É que é a gaita de oito baixo, pra quem não sabe, a gaitinha de oito baixo, que é o mote deles. É aquela gaita que abre numa nota, quando fecha a gaita é outra nota. Coisa linda! Mas então, Paulo, pra nós iniciarmos aí a parte musical do nosso programa, vamos... Eu vou convidar os amigos aí pra ouvirem um clássico da música gaúcha, né? Barbário! Barbosa Lessa, aliás, vou mandar um abraço pro meu amigo Tom. Barbosa Lessa e Paixão Cortes, né? É verdade. Com o Xote Laranjeira. Vamos então ouvir... Uma linguagem especial do Renato Borghetti, né? Do Renato Borghetti, com a oito baixo dela. Xote Laranjeira, então. Chegando o seu Emanuel. Emanuel. Planeta Gaúcho. Planeta Borghetti, com a oito baixo dela. Planeta Borghetti, com a oito baixo dela. Planeta Borghetti, com a oito baixo dela. A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou muito bonito Nós vamos mostrar hoje aqui Quando os versos vêm pras casas Uma música bastante conhecida Luiz Marenco Luiz Marenco E olha quem está também assistindo a gente aqui É o Gerson Romaior Que daqui a pouco A partir das 11 horas Vai estar aqui Com o programa Encontro de Ideias O Rafinha está nos dando as informações Lembrando também aos nossos amigos Que estão sintonizados E ouvindo a rádio E assistindo também Pelo Facebook Que Dêem a sua sugestão Para o fundo musical Da semana que vem Da semana que vem Hoje estamos com o fundo musical Do Renato Borghetti Do Renato Borghetti Que foi indicação Sugestão Da semana passada Dos amigos da semana passada Sétima do Pontal Esta música O Rafinha Dá mais um tratinho Nessa música Um vôo lumezinho Olha aí Linda música Meu Deus do céu Abraço para o nosso amigo Alcides Sequim Também lá de Santa Helena No Paraná O Martin Kelly Centos Também está assistindo João Carlos Fracaro Aqui de Vera Mato Grosso Uh rapaz Está louco É longe É longe Tu já tocou lá no Mato Grosso? Já toquei Toquei várias vezes Toquei muitas vezes Lá em Cuiabá Toquei A cidade mais longe Em Tangará da Serra E aí na época Paulo Na época foi uma história interessante Interessante Mas sofrida Porque na época Que nós fomos fazer Essa apresentação Lá com Quero Quero Eu estava prestando vestibular E não pude ir com o grupo Então o grupo foi antes Eu prestei vestibular aqui E fui Levei um meito Para chegar lá Rapaz Pegamos Acho que fiz umas três Maldiação Furou a opinião No meio da estrada Do ônibus Nossa Quando eu tinha o programa Voz de Galpão Um dia eu recebi Em uma das semanas Eu recebi Uma 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 Como é que se diz Uma mensagem de whatsapp Uma pessoa Dizendo que estaria ligada E era da cidade de Bonito Aí ele me disse Que era uma rádio comunitária Numa Numa Aldeia lá Bem Bem indígena ainda Com pouca comunicação A comunicação que eles tinham Era desta rádio comunitária Que eu acredito Que eles receberiam O sinal pela internet Também Não sei como funcionaria Aquilo lá Mas Eles tinham Era Eles eram Quem dava Passava o programa Para eles Era Estúdio Agora esqueci o nome Era um estúdio Estúdio Arte Que eu Passava o programa Para o Estúdio Arte E ele passava Lá para um monte De rádios Vamos mandar um abraço Muito especial Aqui para o meu amigo Gilson Maria Bueno Que está ligado Lá em Porto Alegre Gilson também Eu acho que inclusive O Gilson Acho que estava Ele dirigia Para o Quero Quero Era o nosso motorista Ah sim Pessoa Louca de especial Que aliás Foi um presente Porque se tornou Um grande amigo De todos nós Do grupo E acho que o Gilson Inclusive era o motorista Que estava conosco Lá nessa Nessa ida Lá para a Tanharada Serra Quantos dias Levava para lá Marrego É bastante Mas olha É muitos É uma coisa linda De ver Porque o Brasilzão É grande Meu Deus Tu anda Anda E a paisagem A paisagem Vai mudando Mas o país É o mesmo É uma coisa Muito bonita Eu já vou aproveitar Antes que eu me esqueça De mandar um abraço Para a patroa Que está em casa Minha sogra O Gustavo Que está lá na oficina Na Brutus Bike Na Barra da Lagoa Um abraço para todos Muito obrigado Pelo carinho Danis Piazzi Também está conosco Opa Luiz Carlos Volco Mermarasca Também que acabou Se achando ali Não estava Se entendendo muito bem Mas agora está tudo certo O nosso amigo André Moraes Lá de Tijucas Também está Ouvindo João Carlos Fracaro De Sinop Perto de Sinop Então A gente vai agradecendo Todos esses amigos Lembrando Quem quiser Sugerir O fundo musical Da semana que vem Pois então E de preferência Que venha Sugestões de músicas Instrumental A gente vai dar Preferência A música instrumental Que O carinho é muito grande Quando Esses artistas Gravam Estas músicas É É muita dedicação São muito detalhistas É bem diferente Do músico Que toca Aquela música Mais comercial Sim É um trabalho Quase que abnegado A música instrumental Ela realmente É bem mais difícil De penetrar Nas rádios Com certeza Com certeza Então por isso A gente pede Que vocês sugiram As músicas De preferência Música instrumental E nós temos Pode ter certeza Que nós temos Um acervo De músicos De músicas Instrumental Muito grande Um dia desses Quem eu recebia Um trabalho Instrumental Foi o Juliano Borges O gaiteiro Do João Luiz Em uma hora dessas Nós vamos colocar Aqui O trabalho De fundo musical Do Juliano Borges Também Que é um Exímio Acordeonista O Marreco Qual é a nossa pauta Falando agora Pois é Sabe que agora Eu até Ia sugerir De repente A gente tocar A música Da dupla Lá Ah sim Quem sabe Vamos falar O Leandro É isso O Leandro Leandro Monteiro Eu vou Eu vou Ele me passou Aqui algumas informações Porque eu encontrei Isso Marreco Na verdade Por acaso Na internet Ele Ele tem essa dupla Sertaneja Com quem ele vai Apresentar esta música Agora É com É o filho da esposa Dele né Então Ele estava me dizendo Que o menino Toca muito bem Ele Ensinou também O menino a tocar E também A cantar E olha Fiquei Muito feliz O filho O nome dele É Rafael Que quem está Tocando com ele E Ele é editor Torres O Leandro Ele é natural De Torres E Se mudou para gravar Está aí Onde desenvolveu Lá E está desenvolvendo Um trabalho De música E muito bem feito Vocês vão ver A beleza Que ficou esta música Me chamou a atenção Quando o verso Vem para as casas Quando os versos Vem para as casas E uma coisa Que me chamou a atenção Além das vozes Que ficou muito bem colocada Com uma suavidade Muito Muito boa A viola O timbre Entrou na introdução A música Não perdeu Com isso E ao meu ver Até ganhou Ficou muito bonito Foi uma versão Muito bonita Ficou bonita mesmo Então vamos escutar aí O Leandro E o Rafael Monteiro O Leandro Monteiro E o Rafael Apresentando para nós Aqui Quando os versos Vem para as casas Executado De viola Vamos lá O Leandro Monteiro O Leandro Monteiro O Leandro Monteiro A calma do Taruma Ganhou sombra Mais copada Pela várzea espichada Com o sol da tarde Caindo E um panuelo Maragato Se abriu No horizonte Trazendo um novo Reponte Para um fim De tarde Bem lindo Daí um verso De campo Se chegou Da campereada No lombo De uma gateada Frente aberta De respeito Desensilhou Na ramada Já cansado Das lonjuras Mas estampando A figura Campeira Bem Do seu jeito Se fomate Por a folha Jujado De Maçanilha E o vento Da coxilha Trouxe coplas Entre as asas Pra querer Se a galponeira Onde o verso É mais caseiro Templado A luz De candeeiro E um quarto Gordo Nas brasas A mansidão Da campanha Traçada Traçada De feito Açoite Com olhos Negros Da noite Que ela Mesma Quenciou E o verso Que tinha sonhos Pra rondar Na madrugada Deixou a cancela Impostada E a tropa Se desgarrou E o verso E o sonho Ser vásia Com sombra Deitar o mar Ser um galo Pra as manhãs Ou um gateado Pra Micília Sonho Com os olhos Da prenda Vestidos De Climavera Adormecidos Na espera Do sol Pontear Na coxilha Ficaram A rei O suado E o silêncio De esporas O cerne Com cor de aurora Queimando Em fogo De chão Uma cuia E uma bomba Recostada Na Candona E uma Saudade Redomona Pelos cantos Do Galvão Rádio Felicidade Está apresentando Planeta Gaúcho Nós ouvimos aí Rapaz Quando os versos Vêm pras casas Com o Leandro E o Rafael Quando são Nove horas e Trinta e um minutos Esta música É do Luiz Marenco Luiz Marenco Linda Depois de mais Aliás Luiz Marenco Tem umas músicas aí E ficou E ficou Um toque Eu gostei muito Nós vamos agora Marreco Ao nosso Break comercial Faturar um Poquito E retornamos Logo em seguida Rádio Felicidade Nove horas e Trinta e dois Minutos Saúde Disposição e Qualidade de vida Tem a ver com Alimentação Na loja Armazém Vital Você encontra uma Variedade de produtos Naturais Com mais de Três mil Itens Produtos a granel E uma linha Completa de Suplementação Alimentar Além de Congelados Temperos E chás Tudo o que você Precisa para a sua Alimentação Em um só lugar O gostoso É ser saudável Armazém Vital Rodovia Armando Calil Boulos Cinco mil novecentos E noventa e nove Ingleses Telefone Quarenta e oito Trinta e dois Meia nove Trinta e dez Você sabia que a Farmácia Popular do Rio Vermelho tem serviço De teleentrega? É uma ótima opção Para você comprar E receber os produtos Com mais segurança E rapidez Farmácia Popular do Rio Vermelho Fone Quarenta e oito Três dois zero Meia nove sete setenta WhatsApp Nove nove Meia trinta e nove Trinta e um setenta e três Você liga ou manda sua Mensagem pelo Whats E seu pedido chega na sua Casa Farmácia Popular do Rio Vermelho Rodovia João Galberto Soares Seis mil quatrocentos e Trinta e cinco Rio Vermelho Mercado Parador da Ilha Sua nova parada de compras No centrinho dos ingleses Variedade de produtos Com a qualidade que você gosta Aqui você encontra o pão Com fresquinho Hortifrutis da melhor Qualidade E açougue com ótima Variedade de carnes Estrada Dom João Becker Cento e oitenta e seis Ingleses Fone WhatsApp Quatro oito Três três zero sete Quinze e vinte e um Mercado Parador da Ilha No centrinho dos ingleses A Sob Controle traz várias opções de segurança para você Sua casa, condomínio ou sua empresa Traga seu orçamento de equipamentos para segurança E converse com nossos consultores Aqui você encontra a solução adequada para o seu projeto Estrada Dário Manuel Cardoso quatrocentos Sala dois, ingleses Fone quarenta e oito Três três zero sete 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 meia três WhatsApp nove noventa e nove trinta e quatro sete sete meia três Dona Tule é a nova sensação da ilha Vários tipos de lanches X e dogs de vários sabores Atendimento a partir das dezoito horas Promoção de lançamento X salada Porção de batata frita e refri por dezoito e noventa Peça pelo WhatsApp Quarenta e oito nove oito oito dois cinco cinquenta e nove sessenta e oito Pelo iFood Entrega grátis até o final do mês Na região de ingleses e santinho Dona Tule Lanches Faça seu pedido Um belo sorriso transforma o mundo Na Clinidente você encontra profissionais especializados em implantes dentários Tratamento de canal Prótese Ortodontia Clínica geral E odonto pediatria Atendimento individual Com planos de pagamentos personalizados adequados à sua realidade Clinidente Rua Intendente João Nunes Vieira Mil e duzentos em ingleses Marque a sua consulta pelo telefone Quatro oito três dois meia meia quarenta setenta Ou nove 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 oito sete zero um nove nove Sucesso Felicidade Felicidade Tê a banca e fica à vontade Porque está de volta o programa Planeta Gaúcho Estamos de volta com o nosso programa Voz de Galpão Voz de Galpão nada Planeta Gaúcho Foi dormir tarde ontem Foi dormir tarde ontem O nosso programa Planeta Gaúcho Agradecendo a cada um Que está ligado conosco e pedindo Compartilhem o nosso videozinho aí Para nós aumentar a nossa roda de conversa Vai nos ajudar muito Vai nos ajudar Tu sabe que nós temos agora esse final de semana Hoje na verdade Um evento muito bonito que é o Grenal Solidário Opa Isso a partir das dez Não a partir das dezessete não A partir das dezessete né o Emanuel No Cochichos ali na Beira Mar Pode ir Ah começa às dez e vai até as Uh mas então vão jogar bola o dia todo É Que tal Mas aí a pessoa vai lá e leva um alimento né Que estão fazendo uma arrecadação E com detalhe interessante Larga o alimento lá Deixa o seu alimento Deixa a sua contribuição E não fica lá Não pode assistir para Se prevenir do coronavírus né Marreco Então E é interessante Lembrar o pessoal aí Que hoje nós estamos Sem os ônibus circulando aqui em Florianópolis né Pois é Daqui a pouco Daqui a pouco o Emanuel vai vir aqui Vai dar um toquezinho Vai O nosso jornalista aqui da rádio Isso Da Rádio Conexão Vai dar informações aqui para aqui As pessoas tenham mais informações precisas Sobre a questão dos ônibus Exatamente Então não esqueça Então não esqueça Hoje Das 10 horas Até as 17 Ali no Coxicho Coxichos Bar Na Beira Mar Norte Ali Vai acontecer o Grenal Solidário Outro evento interessante hoje também É a Live Solidária né A Live Solidária Que é das 4h às 7h da noite Eu quero mandar um abraço para o Ricardo Que é o patrão né O patrão do pessoal aqui do Internacional Porque eles tem uma associação Eu não entendo muito isso Mas tem uma associação deles Então eles estão É o Ricardo Que é o Que faz aí a frente Dos demais colorados aqui Sim Do norte da ilha E eles estão promovendo esta Este Grenal Solidário É o André Lucena Que também cantava comigo lá no Quero Quero né Também é um dos cônsules aqui de Florianópolis Do grande esporte clube internacional Exato Maior time do mundo Maior time do mundo Não tem para ninguém Também Hoje Olha só Marreco Se tu falasse agora nessa Live Solidária aqui da rádio né Sim E nós somos obrigados também a agradecer aqui Os parceiros que promovem Que ajudam Que estão junto aqui O Mercado Paradouro da Ilha Certo O Portal da Esperança Guia Gula Alimentos Churrascaria Gaúcha Do nosso amigo lá Sidney O Supermercado Pai e Filho Ali no Travessão Aqui do lado Isso mesmo E a Associação Paroquial de Ingleses O Espaço de Eventos Cultura e Tradição E também o Instituto Catarinense Conscientização Está aí Os apoiadores Os parceiros da Live Solidária Que vai durar hoje duas horas né Rafinha Três horas Três horas Das quatro horas Das quatro às sete Das quatro às sete Que coisa boa É A gente conta com a participação aí dos amigos aí né Isso mesmo Mas Paulo também agora falando Fala nesses eventos aí O Grenal A Live Solidária e tal Nessa quinta-feira Na manhã de quinta-feira Dia dezoito né Foi anunciado também Pelo secretário da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural Lá do Rio Grande do Sul Covate Filho Uma nova data Para a realização da Quadragésima terceira Expo Inter A Expo Inter Que é realizada Anualmente lá em Esteio Esteio Exatamente Num parque de exposições Esse Brasil Que aliás este ano Completa cinquenta anos Que coisa mais linda né Então foi Agora tem essa nova data né Que vai rolar Normalmente é do dia vinte e nove Ou melhor Estava programada Para acontecer no dia vinte e nove De agosto Tem uma brincadeira disso aí né Quando começar a chuva em agosto É quando começa a Expo Inter Expo Inter Então a Expo Inter Estava marcada Para o dia vinte e nove de agosto Mas aí em função da pandemia E tudo mais Foi transferida Para o dia vinte e seis De setembro Dia vinte e seis de setembro A quarta de outubro né Vai acontecer lá no Parque de exposições do Brasil Não vai dar um conflito Com ali com a semana Farroupilha Paulo A semana Farroupilha Também tem Algum Tem alguma alteração também É Na verdade Foi Foi definido assim O tema né E a patrona né Das festividades Farroupilhas né Mas apesar de tudo isso Ainda está meio incerta Né A questão da Dessa Das comemorações Comemorações da semana Farroupilha Ainda estão meio né E eu acho que tem Inclusive a patrona né Da semana Farroupilha Foi a Alessandra Dona Gilda Alessandra Carvalho da Mota Isso A patrona né Dona Gilda é É do MTG Isso é Alessandra que foi Primeira plena do Rio Grande do Sul É de Cachoeira do Sul Terra da família Soares Isso mesmo Beleza A quem nós agradecemos Pelo convite O Rafinha aí Está aí É o nosso Chiru dos botões Aqui É Dando conta do recado E o tema Paulo O tema dos festejos Também foi Gaúchos sem fronteira Que foi definido Também né É Por Por Pela Comissão Estadual De festejos Farroupilhas né Neste Neste momento agora Que a gente está passando Por essa pandemia E E Muitos colegas Músicos Estão passando por Por necessidade Assim como todos os outros Segmentos profissionais Né Marreco A Expo Inter É um É um momento Bastante esperado No meio artístico Devido tantos É Shows Tantas Apresentações Que são É Desenvolvidas É Lá na No parque De disposição Exatamente É Na verdade O calendário artístico Ainda não foi definido Né Paulo Então está tudo Tudo ainda Em compasso de espera Né Pois é Mas ela é muito importante A Expo Inter Não só para os artistas É muito importante Para Agricultura familiar Para agroindústria Com certeza É a maior Exposição agropecuária Né É Da América Latina Sim Inclusive assim De 2018 De 2018 Para 2019 Houve um acréscimo De 17 Vírgula Alguma coisa 17,4 Parece Por cento No volume De negócios Da feira Né E agora Esse ano Em função da pandemia Em função dessa alteração E tal Existe uma expectativa Muito grande A gente espera Né Que Que a feira Seja novamente Como sempre É um grande evento Grande Um evento de sucesso Né O pessoal inclusive Tá assim Tratando Essa Exposição Como uma retomada Dos negócios Né Isso No Rio Grande do Sul Né E a gente aqui Dessa querência aqui Do 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 A gente fica Olhando E torcendo Para que tudo dê certo Né Inclusive os nossos colegas Vão lá Se apresentar Façam bons shows Né Esperando que Tudo já esteja normalizado Até lá Né Com certeza Mais uma vez Nós vamos pedir aos nossos Telespectadores Que compartilhem Aqui a nossa live Vamos fazer aqui Um momento Grandioso Com a sua participação O meu sobrinho Cássio Já está ligado Lá Em Passo Fundo Assistindo o nosso programa O meu irmão O Carlinhos Também está nos assistindo E tem um monte De gente assistindo Que nós vamos Começando a ler A semana passada Mareca Depois eu fui ver Rapaz Tem tantas pessoas Que comentam o nosso programa Que mandam um alôzinho A gente não dá tempo De ler Não dá tempo Não dá tempo Perdoe-nos Perdoe-nos Porque as pessoas É muita gente É bastante E a gente não está Muito acostumado Com essas coisas Já está chegando Sugestão de fundo musical Para a semana que vem Com o Beto Caetano Beto Caetano O Beto Caetano Tem umas músicas Muito bonitas Sentimento de Gaiteiro Uma milonga Do Beto Caetano Que quem sugeriu lá Foi o Cristiano Opa O senhor inclusive Manda dizer ali Que sobre a viagem Aquela Para Tangará da Serra Foram três dias De viagem Barbaridade Bárbaro Mareca Vamos botar uma música Na graça Vamos botar uma música Inclusive assim Paulo Recebemos Essa semana Semana passada Recebi Uma ligação Eu fiquei todo exibido Eu fiquei muito contente também De repente Toco o telefone Era o meu amigo João Chagas Leite Lá de Santa Maria Ele é de Uruguaiana Mas está morrendo em Santa Maria Meu ouvinte Nas minhas lives Lá que eu fazia lá em casa Então Aí o João Conversamos bastante E tal E aí mais adiante Ele mandou um Um recado Para os ouvintes E aí vamos ouvir O recado que ele mandou E depois vamos ouvir Uma música dele Que é Noite de São João Porque a nossa As nossas festividades Dia 24 Juninas Aqui também estão Prejudicadas Suspensas Por causa da pandemia Exatamente Então vamos Fazer aqui um Um São João Um festejo Gaúcho Um festejo Junino Aqui né Vem online Exatamente Com o nosso amigo João Chagas Leite Noite de São João Mas antes Vamos ouvir o recado Que ele tem pra nós aí Barranqueiro E canteiro Esse meu campo Vai no vento Feito Chasque Campo Para fora Alô Alô Paneta Paneta Gaúcho Aê meu amigo Cássio Puxa essa sanfona Vale Vamos todos Vamos pular a fogueira Vem de lá que eu vou de cá Só vamos tomar cuidado Que é pra nós não se queimar Vamos pular a fogueira Vem de lá que eu vou de cá Só vamos tomar cuidado Que é pra nós não se queimar É noite de São João Vamos todos se andar Quero fazer desta festa Um motivo pra cantar É noite de São João Vamos todos se andar Quero fazer desta festa Um motivo pra cantar Pede moleque, pipoca e muito cantão Aqui é só alegria Pois quem manda é o coração Pede moleque, pipoca e muito cantão Aqui é só alegria Pois quem manda é o coração Aê Cristiano Rodrigues Olha isso aqui Tá bom demais Aê Vagreira de Bressa Quero ver tu pular a fogueira Vamos pular a fogueira Vamos pular a fogueira Vem de lá que eu vou de cá Só vamos tomar cuidado Que é pra nós não se queimar Vamos pular a fogueira Vem de lá que eu vou de cá Só vamos tomar cuidado Que é pra nós não se queimar É noite de São João Vamos todos se andar Quero fazer desta festa Um motivo pra cantar É noite de São João Vamos todos se andar Quero fazer desta festa Um motivo pra cantar Pede moleque, pipoca e muito cantão Aqui é só alegria Aqui é só alegria Pois quem manda é o coração Pede moleque, pipoca e muito cantão Aqui é só alegria Pois quem manda é o coração Mais uma volta Olha que tá bom demais Vamos chegando Tê a banca e fica a vontade Porque está de volta o programa Planeta Gaúcho Ouvimos aí então com o nosso querido amigo João Chagas Leite Uruguayanense que mora em Santa Maria Hoje em dia A música Noite de São João Pois então vamos reforçar mais uma vez aqui Que hoje a noite Hoje das 10 horas até as 17 horas Teremos aí o Grenal Solidário Isso Que é com 1kg de alimento Ali no Cuxichos da Beira Mar E uma observação a fazer Que a pessoa chega de carro Deixa lá a sua contribuição Pode ir lá bandeirado e tudo E dá uma buzinada e já deixa o adeus Só não dá pra ficar lá É, não pode ficar lá Então vamos respeitar esta questão E eu acho muito bonito aí o pessoal do Colorado fazendo E do Grêmio, claro Fazendo esse Grenal Solidário Um abraço pra Andréia Ferruda Que tá dando um bom dia O Alexandre Pinzon também Excelente programa Os amigos abraços Obrigado rapaz Paulo, a nossa amiga Dani Espiazi É o Dani, ele é engenheiro Desculpa meu amigo Dani O Dani também aqui tá reclamando Pô, não vão me dizer que vão trocar da data de semana farroupilha, né? Não, na verdade O que foi trocado foi a data da expoíntia Que era pra o dia 29 de agosto Passou pro dia 26 de setembro, né? As festividades farroupilhas É, por enquanto Foi feita a eleição da patrona das festividades Que é a Alessandra Que foi a primeira plena do estado, enfim E também o tema, né? Que é o pessoal que vai É, como é que se diz? Pessoal que, é, sem fronteiras, né? Os gaúchos sem fronteiras Sim, sim Que andam por aí, desbravando Aliás, semana passada nós falamos sobre isso, né? CTG hoje em dia Tem na Europa, nos Estados Unidos Tem no Canadá Tem aqui na América do Sul Tem vários Sem falar, claro, no Brasil, né? CTGs Aliás, essa é uma preocupação, né? Do pessoal do MTG Com relação à crise, digamos assim Que essa pandemia está gerando, né? Porque os CTGs Não estão podendo fazer seus eventos Mas as contas As contas De água, de luz, etc e tal Tudo continua chegando, né, Paulo? Com certeza É, o Marreco Nós, nós É, na nossa pauta agora Nós vamos falar Sobre O, é o cavalo crioulo? Então, o bocal É o bocal de ouro, né? Que é uma É uma das provas Muito aguardadas Nos, nos Porque é um palco de estreia Funcional, né? Pra cavalos crioulos, né? Então É, esse bocal de ouro Da Associação Brasileira De criadores de cavalo crioulo Ela começou na quinta Na quinta-feira Dia dezoito E vai até amanhã Né? É evidente que Essas atividades Estão sendo também Realizadas lá no Parque Disposições Assis Brasil Ali em Steak Steak Que fica na Na região metropolitana De Porto Alegre, né? E, claro Seguindo todas as Determinações Sanitárias, né? Que Pra Proteger os participantes E tal, né? O pessoal não pode Ficar lá Né? Então Só os competidores Mesmo, né? E com muito Eles estão Muito bem protegidos Né, Marrega? Sim, sim Existe um controle rígido, né? De De entrada de Pessoas, né? Mas assim Dos trabalhadores Pessoal que vai trabalhar O pessoal que vai Se envolver Diretamente, né? Uso de Equipamentos De proteção Disponibilização De locais Pra higiene pessoal Então Seguindo todas Essas regras Tá rolando lá O bocal de ouro, né? E Ao público Que Que acompanha Essas Essas Essa prova O A associação De criadores De cavalo crioulo Informa Que Que Essas provas Serão transmitidas Pelo canal Pelo site Da associação brasileira ABCCC E também Pelo Facebook E Youtube, né? O cavalo crioulo Tem uma Uma história bonita, rapaz O cavalo crioulo É um cavalo De origem Brasileira Mesmo, né? É Ele veio originado Daquele cavalo Andaluz Um Andaluz E o Berbere Ou Berberê Né? É Que são cavalos Que foram trazidos Pra Para o Brasil É Mais ou menos Em 1634 E esses cavalos É Era um cavalo De marcha E Foram se Deixando os cavalos Aí os cavalos Ficaram Soltos E foram Cruzando E foi Originou O cavalo crioulo Né? E esse cavalo crioulo Ele era um cavalo selvagem Se tornou um cavalo selvagem E claro que depois foram Foram Colocando Em uso Esse animal E é um cavalo Muito resistente Muito, muito resistente Um cavalo que aguenta Mesmo aí Os rodeios O rodeio Quando a gente fala É esse rodeio De campo mesmo Não é um rodeio Artístico Né? Sim É um cavalo que aguenta É um cavalo muito, muito resistente Um cavalo crioulo Sem falar que É um cavalo dócil Também Apesar de ter Sua origem Selvagem É um cavalo Como tu falou É um cavalo muito resistente Muito resistente Um cavalo forte Um cavalo muito forte Fizemos uma cavalgada Numa das Dos rodeios de vacaria E eu tive a A satisfação De participar Daquela cavalgada Viemos de Porto Alegre Até a vacaria A cavalo É louco E tu sabe Que eu tinha Na época Tinha uma Eguinha estrela Uma Cavalinho crioulo Uma rosilha E Velho Ela veio de lá Até a vacaria De Porto Alegre A vacaria Sem dar Nenhum problema Ah é? Veio que veio Lindaça Mas hoje Ela não viria Mas em compensação O cavaleiro Gastou uns Três tubos De hipoglose Tu sabe Que Agora Não faz muito tempo Eu fui lá em Itapô E ainda andei a cavalo E como a gente Perde Tu sabe A gente sabe Andar a cavalo Mas tu Físico Não tem mais o preparo Com certeza Preparo E Peguei um ego Até crioula Também Um cômodo Muito bom E muito Muito bem Encilhada Convidando os nossos Ouvintes Para mandarem A sua sugestão Musical Para o nosso Fundo A nossa trilha musical Da semana passada Da semana que vem Hoje estamos Com o fundo Não Sétima do Pontal Do Renato Borghetti Do Renato Borghetti Que nós vamos pedir Para o Rafa Dar Uma palinha Eu vou aproveitar Para mandar um abraço E um beijo Muito especial Para a Marcia Elisa Lá Minha sobrinha querida Que está Sintonizada Lá também Nos ouvindo Lá de Porto Alegre Um beijo Minha querida O Pedro Baracelli Também está ligado Conosso Está dizendo Bom dia Bom dia Tu sabe Quem é que ontem Me mandou Uma mensagem Também Parabenizando O nosso programa O Pedro Neves Agora eu falei Opa O Pedro Neves Autor de muitos sucessos Da música Nossa O Pedro Neves É fora do comum É um baita Instrumentista Grande instrumentista O José Altamir O José Altamir Também lá de Jiparaná Também está ligado Buenas Luciano Lopes Mandou um bom dia O Lauri O Lauri Duarte O Lauri Duarte Te lembra O Lauri Duarte Tocava naquele grupo É Da Morada do Vale Agora eu não lembro O nome do grupo Mas esses dias Ainda ele fez um comento Galdérios Galdérios do Vale Era o gaiteiro Dos Galdérios do Vale Meu amigo Está mandando Uma mensagem Que é sucesso O programa com esta dupla Conhecimento musical De primeira Está muito bom Um abraço Muito obrigado O Lauri Pela tua companhia Aqui Falando nisso Aliás Pela companhia De todos os amigos De todos Claro Com certeza Falando nisso Eu vou pedir ali Para o Rafinha Colocar uma música Do Adilson e Jair Paulo Que estão escutando A gente lá Em Curitiba O Adilson É um Monstro No acordeão Falou em Curitiba Eu até ia mandar Um abraço aqui Um beijo especial Para a nossa amiga Joyce Arce Rissete Que também está assistindo O nosso programa Um beijo Joyce O pessoal de Curitiba Está ligado aqui O Rafinha está dizendo Que não encontrou Agora Mas nós vamos encontrar Vamos encontrar Tem uma outra música Na agulha aí Então vamos tocar Qual é a música Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Paulo Então já que ele não encontrou A música que a gente gostaria Nesse momento Já que nós falamos Em cavalo E tal Vamos tocar Um clássico da música Também Pelos Né De autoria Do José Cláudio Machado Vamos fazer a versão Do Walter Moraes Que também Nos mandou Uma mensagem Mandou uma mensagem Também Tem uma mensagem Ali do Walter Moraes O Rafinha já está achando Vamos ouvir então A mensagem Que o Walter Querido colega Que tem uma carreira Brilhante também Walter Moraes Mandou para nós E depois vamos ouvir então A música Pelos Que é de autoria Do José Cláudio Machado Vamos ouvir com o Walter Moraes E com o Nilton Ferreira Vamos lá então Alô amigos Aqui é o cantor Walter Moraes Eu estou no programa Planeta Gaúcho Com apresentação Do Paulo Charuto E do Marreco Continue ligado conosco Paulo Charuto E Marreco Estão apresentando Planeta Gaúcho Reco lutando a potrada Por as varas Da mangueira Não bate patas Do campo Só ficam putos De poeira São gritos De bamo cavalo Toca, toca Eira, eira São gritos De bamo cavalo Toca, toca Eira, eira Entre pobres Que avancei Que sentei Meu rubi Foram baios Erruanos Ebrunos E douradilhos Já quebrei Muitos cumbianos Salazão Preto E tordilho De vinagre Até o negro Todos pelos Eu ensilho Gateados E lubudos Zainos Também Tomei O roselito Prateadei Malacaras Andei São gritos De bamo cavalo Toca, toca Eira, eira Vamos São gritos De bamo cavalo Toca, toca Eira, eira Planeta Gaúcho É maravilha Arrocinei Um bragado Um ouveiro Um rosado Um chitã branco Melado E um picaço Pata branca Que por si não desconfiado Especial maio gateado Que nunca deixou-me a pé Um gostado Pico branco Troquei muito em pangaré Um colorado Cabano Cabano Um azul negro Muito feio Que às vezes Em volta do rancho Deixava Mascando o freio Só me falta Um outro Mouro Que é pra sentar Meus arreios Só me falta Um outro Mouro Que é pra sentar Meus arreios São gritos Debramos o cavalo Toca, toca Eira, eira São gritos Debramos o cavalo Toca, toca Eira, eira Ele acabou Arrucinei um bragado Um ouveiro negro Um rosado Um chitã branco melado E um picaço Pata branca Que porcina Desconfiar Especial Vai o gatiado Que nunca deixou-me a pé Um tostado Pico branco Troquei muito em pangaré Um colorado Cabano Um azul negro Muito feio Que às vezes Em volta do rancho Deixava Mascando o freio Só me falta Um outro Mouro Que é pra sentar Meus arreios Só me falta Um outro Mouro Que é pra sentar Meus arreios São gritos Debramos o cavalo Toca, toca Eira, eira São gritos Debramos o cavalo Toca, toca Eira, eira São gritos Debramos o cavalo Toca, toca Eira, eira Rádio Felicidade Está apresentando Planeta Gaúcho Nós ouvimos aí então Pelos Uma música do José Cláudio Machado Com o Walter Moraes E também nosso amigo Me deu branco aqui, Paulo? Pois então Me socorre Eu tenho mais branco ainda É o... Juguês Ferreira Isto, ele mesmo Vamos ao nosso break comercial aí, né? Pra gente faturar um pouquinho Daqui a pouco estamos de volta aí Com os nossos amigos Obrigado Rádio Felicidade 10 horas e 5 minutos Você sabia que a Farmácia Popular do Rio Vermelho tem serviço de teleentrega? É uma ótima opção para você comprar e receber os produtos com mais segurança e rapidez Farmácia Popular do Rio Vermelho Fone 4832069770 WhatsApp 996393173 Você liga ou manda sua mensagem pelo WhatsApp e seu pedido chega na sua casa Farmácia Popular do Rio Vermelho Rodovia João Galberto Soares 6.435 Rio Vermelho A SobControle traz várias opções de segurança para você Sua casa, condomínio ou sua empresa Traga seu orçamento de equipamentos para segurança e converse com nossos consultores Aqui você encontra a solução adequada para o seu projeto Estrada Dário Manuel Cardoso 400 Sala 2, ingleses Fone 4833077763 WhatsApp 999347763 Um belo sorriso transforma o mundo Na Clinidente você encontra profissionais especializados em implantes dentários, tratamento de canal, prótese, ortodontia, clínica geral e odonto pediatria Atendimento individual com planos de pagamentos personalizados adequados à sua realidade Cleanidente, rua Intendente João Nunes Vieira, 1200, ingleses Marque sua consulta pelo telefone 4832664070 Saúde, disposição e qualidade de vida tem a ver com alimentação Saúde, disposição e qualidade de vida tem a ver com alimentação Tudo o que você precisa para a sua alimentação Em um só lugar O gostoso é ser saudável Armazém Vital Rodovia Armando Calil Bulos Se o ralo transbordou ou a fossa entupiu, chame a SW Desentupidora, aquela do caminhão rosa Serviço de limpeza de fossa, caixa de gordura, hidrojato, desentupimento de ralo de banheiro e cozinha Plantão 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados Ligue 3369-900 e 998-14-07-00 SW Desentupidora, aquela do caminhão rosa Venha fazer suas compras no Mercado São Domingos, no Travessão Aqui tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia Alimentos, hortifruti, bebidas geladas, carnes da melhor qualidade e muito mais Toda terça-feira tem promoção do pão E no fim de semana, as melhores ofertas são no Açougue Mercado São Domingos Rua Cândido Pereira dos Anjos, 1807 No Travessão, fone 48-3233-0570 Rádio Felicidade Paulo Charuto e Marreco estão apresentando Planeta Gaúcho Estamos de volta com o nosso Planeta Gaúcho Quando são 10 horas e 8 minutos, a primeira hora do nosso programa Já se foi Já se foi, vai rapidinho, né? E vamos aproveitar para mandar um abraço especial para a nossa amiga Veridiana Que está ouvindo lá em Porto Alegre também, né? Está assistindo o programa O Gerson Rua Maior, que daqui a pouco estará aqui na rádio Com o seu encontro de ideias Um programa muito interessante Que todos devem também ouvir O Gerson é muito comprometido com as necessidades do norte da ilha O Gerson está sempre do lado do povo Ele ajuda todo mundo Muito bem apoiado pelo Lions E pelo Portal da Esperança O Portal da Esperança Que é este mecanismo que ele tem aí Para encontrar pessoas perdidas, Marreco É, pessoas desaparecidas Desaparecidas, pessoas que se perdem O Paulo Carvalho também está assistindo a gente Um abraço Muito obrigado pelo carinho E te peço aí, rapaz Compartilha a nossa live aqui, né? O Cássio Fernando está lá em Passo Fundo Está dizendo que a Gilda, a patroa do MTG Sim É natural de Passo Fundo Ah, certo Então está dando essa informação aí Isso é muito bom Dando essa informação, a gente pede mais uma vez Para que as pessoas sugiram aqui A música que poderá fazer parte aí do nosso Nossa trilha musical da semana que vem Manda aí a sua sugestão Dizendo aí que música você sugere, né? Que gostaria de ouvir aqui A gente faz uma seleção O Alcides, eu não sei se tu já falou De Santa Helena, né? No Paraná, está assistindo a gente também O Gerson Simão está dizendo assim para mim Bom dia, Charuto Olha aí, rapaz Que tal? Que tal? Obrigado pelo carinho É O Jaime Júnior está ligadito conosco Que é o nosso diretor aqui, né? Está descansando um pouco lá em casa Porque a partir das quatro horas Ele vai estar comandando a live solidária Solidária Das quatro até as sete da noite Até as sete da noite É Então, fiquem ligados aqui na programação da Rádio Conexão Felicidade Que está recheada de coisas boas Aproveitando também, mando um abraço para uma Ex-colega de trabalho, a Nilvana Que também está assistindo Nilvana, um abraço Obrigado pela tua companhia Paulo, ontem foi dia 19 de junho, né? Pois sim Sabe quem estaria fazendo aniversário Se ainda estivesse vivo? Seu Leuver Gildo José de Freitas Senhor Gildo de Freitas Ontem ele estaria, se vivo fosse Completando 101 anos, velho O maior trovador O maior trovador O rei dos... Ele ganhou esse título, né? O rei dos trovadores, né? O rei do improviso Respeitado até hoje E reverenciado em todos os encontros aí de trovadores Falam em Gildo de Freitas O Marreco, o Gildo, o Gineco Que não é Gineco O nome dele é Leuver Gildo também Leuver Gildo Ele era casado com a prima minha Com a Rejane Também, já faleceu E eu, graças a Deus Eu tive uma... Eu fiquei muito próximo do Gildo Algumas vezes, assim E uma das vezes Tive o privilégio de tomar café com ele Lá em Viamão Quando ele morava em Viamão Que era a Parada 54 Onde ele fez um prédio Lá, fez um bailão Lá, né? Sim E aí eu fui lá na casa dele E ele... E tomei um café com ele na mesa O Gildo era o natural de Porto Alegre, né? Porto Alegre Acho que lá daquela região do Passo da Areia Da Passo da Areia Bem ali onde hoje é a estrada Estrada do Forte Né? Por ali Era por ali que ele... Era dali que ele era E o Gildo deixou um trabalho aí maravilhoso Um acervo de músicas maravilhosas E tem uma família Agora quem tá cantando bastante também Fazendo show É o filho dele O Jorge Freitas Sim Que tem uma música... Uma música muito bonita Que ele fez em homenagem ao pai dele, né? E o Gildo tinha cinco filhos Era o Jorge, a Neuza, o Paulinho, né? O Paulo O Hermenegildo de Freitas O José Cláudio Que é o Zeca E o Elivo... Como é que é? Ele... Ele... Eleveu o Gildo Esse... Esse aí é o temporão Esse é o temporão É A raspa do tacho É a raspa do tacho Que o velho fez fora Fora Então... Ele teve cinco filhos Com a dona... Carminha Aliás, a dona Carminha Que tu acho que teve um contato com ela Não faz muito Não, não faz muito tempo A dona Carminha Eu também atendi gravar aquele meu CDzinho e tal E eu digo Vamos gravar umas músicas do Gildo Aliás, escolhi esse Mauro Uma música do Gildo, né? Escolhi Mauro Uma bela de uma música do Gildo E eu falando com ela Eu disse Dona Carminha Eu gostaria muito de gravar umas músicas do falecido Gildo A senhora me autoriza E ela disse muito carinhosamente Meu filho E ela não é porque ela foi pra mim Ela é assim Meu filho Grava quantas tu quiseres Fica à vontade, né? E agora há pouco tempo Eu até tenho em casa uma entrevista Que eu consegui gravar, né? Com ela E pra gente apresentar num outro programa que a gente tinha Numa outra emissora E a gente não Acharam que não era importante Falar da Carminha, né? Da dona Carminha E até porque teve uma Teve um evento aí Sim Foi, acho que os 20 anos ou 30 anos 30 anos, né? Da morte do Gildo Teve um evento em Viamão Porque foi agora Esse ano passado Ele morreu no dia 4 de dezembro De 82 Isso Aliás Ele morreu em 4 de dezembro de 82 E o Teixeirinha Dia 4 de dezembro também De 85 De 85 Interessante isso aí Interessante E aí em função disso, Paulo Foi inclusive o dia 4 de dezembro Foi Foi instituído Como dia Dia estadual, né? Lá do Rio Grande do Sul Dia estadual do poeta Repentista Gaúcho Que Em função disso Até porque os dois O Gildo de Feito e o Teixeirinha Eles tinham assim Umas brigas Entre aspas, né? De versos De músicas Que na verdade Era tudo pra agradar o público Facão 3 Lys Na resposta do Facão 3 Lys Isso É, é Então E O Marreco, olha só quem é que tá assistindo a gente O Lerri Rocha Está lá em Itapuã Ô Lerri, um abraço Estenda um abraço aí Pra famiagem inteira, né? O Lerri tem a famiagem grande E faz umas festas bonitas Barbaridade lá, né? Itapuã é uma terra muito querida, rapaz Eu uma época morei lá no Lamy No Lamy É, e aí de vez em quando eu pegava a minha aguinha estrela E aí ia cavalgando até o Itapuã, né? Lá no restaurante da... Restaurante da avó Isso Passava lá pelo restaurante da avó Esmerilda É Cheguei até a varzinha lá Olha, é longe Longe, é muito longe Longe, longe, é Mas depois dele é hipoglose Mas depois a ambulância te pegou lá na varzinha mesmo? Depois tinha que botar hipoglose Depois tinha que botar hipoglose Um tubão de hipoglose embaixo do zarreio O Lerri tá então Um abraço, Lerri Obrigado pelo carinho O Lerri sempre tá ligadito conosco Compartilha, Lerri Com a famiagem aí o nosso vídeo, né? E a Timosa também, Lerri Tá assistindo a gente A Timosa e também a Circe Opa! Minhas esponhadas Vamos mandar um beijo pra elas, tá? Beijo Circe Beijo Timosa Pra vocês A Maria Aparecida, segundo o Rafinha aqui É a Cido aqui da rádio Tá sempre ligada Ouvinte número um, né? Ouvinte número um É aqui do... Da programação da Rádio Conexão Quem está também sintonizado E nos acompanhando, Paulo Lá de Fortaleza, no Ceará É o nosso amigo Valmor Silva Opa! Então, lá lá Puxa-te Um abraço Fabiana Carminati Também tá parabenizando aqui pelo programa O Hamilton César, meu compadre Tá lá em Viamão assistindo a gente também Um abraço da dona Serlei Todo mundo aí, né? O Ginjo também está ligadito aqui É conosco O Ginjo que era o gerente Da empresa que eu trabalho Da Copapel, né? E sobrou uma amizade muito boa Muito gostosa Tá sempre Trocando umas ideias Dando umas forças E tá lá ele e a dona Vera Grudado, sentado no sofá A televisão ligada lá no Facebook Tá tudo organizado Chimarrão, tudo O que tu acha, gente? Paulo Vou te sugerir uma coisa Vamos lá, vamos ver Vê se tu aceita, né? Se não for, pode fazer serviço pesado Aliás, já fiquei sabendo Andou levando um tombo aí Maridade Caí de uma escada Mas o problema A escada que estava muito velha A escada É, foi a escada A culpa era da escada Paulo, eu ia sugerir Para nós ouvirmos Já que falamos No Gil do De Freitas E que inclusive Tu esteve lá falando Com a dona Carminha Pedindo autorização Para gravar uma música dele Eu ia sugerir Que a gente toque A música que tu Que a gente rode aqui A música que tu gravou O teu CD Vamos então Que é uma música Inclusive muito bonita Pô, a música Eu ontem Tu sabe que eu ontem Estava dando uma repassada Assim, mais ou menos No que a gente ia falar hoje Algumas músicas e tal E comecei a ouvir Tu sabe que me quebrou O vidro dos olhos Te ouvir aquela música Porque ela é muito bonita Eu, eu, quando Para quem não sabe O Marreco fez toda a produção Desse CDzinho Que eu, que eu, que eu gravei E inclusive os baixos E os violões Tu fez E eu, e eu achei Muito bonito Marreco A harmonia que tu colocou No contrabaixo Ficou muito bonita Nessa música Eu acho que ela Com essa roupagem Que tu fizesse Ficou uma coisa Maravilhosa Muito obrigado Paulo Se mudasse o cantor Ficava perfeito Ah, aí eu vou discordar De ti, né Aí eu vou discordar De ti História dos passarinhos Vamos então Ouvir aí do Do disco Do CD Que o Paulo gravou Isso foi em 2017 Em 2018 Não, não, não Foi antes Foi bem antes Foi, foi em 2000 Acho que 2013 2014 Já faz um tempinho Já faz algum tempo Vamos então Rafinha História dos passarinhos Uma letra do Saudoso Gildo de Freitas Ô Rafinha E nós também temos um recado Do Paulo aqui Não é só do Do João Chagas Leite Do Walter Moraes Tem o recado do Paulo também Ó, quer ver? Ao vivo Da minha? É O recado tem Ao vivo aí Nós também estamos O Paulo também está na Isso Isso Nós também estamos Aqui na Rádio Conexão Felicidade No programa Planeta Gaúcho Um abraço pro Paulo Charuto E o Marreco Rota aí então História dos passarinhos Do disco do Paulo Charuto Meu querido amigo Eu destinei um passeio Domingo muito cedinho Peguei o meu violão E fui pro mato sozinho Descobri uma figueira Com os galhos cheios de ninho Passei a manhã inteira Embaixo desta figueira Apreciando os passarinhos Como estava achando lindo O vivendo dos passarinhos Cê via perfeitamente Vir com a fruta no biquinho Cê via quando ele dava No bico do filhotinho E eu ali estava entretido Com viver tão divertido Da vida desses bichinhos Depois veio um negro velho Com ele vinha um negrinho Que este tinha uma gaiola E dentro dela um bichinho Perguntei Perguntei que bicho é este Me disse ele é um canarinho O este bicho que está aqui Nas florestas por aí Caço qualquer passarinho Cantava que redobrar Aquele pobre bichinho Parece até que dizia É triste eu viver sozinho Só porque eu fui procurar Comida pra os filhotinhos Fui tirar deste alçapão Hoje eu estou nesta prisão Nunca mais fui no meu ninho Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás Que a polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu E eu pelo rádio escutava Quando os colegas cantavam E aquilo me comoveu Então eu fui perguntando Quanto quer pelo bichinho Respondeu ele Eu não vendo Eu caixei pro meu filhinho Porém saia uma voz Da boca do curizinho A gaiola custou dez Quem me der vinte mirrens Pode levar o passareiro Comprei com gaiola e tudo Para evitar discussão Eu fui abrindo a portinha E abrindo meu coração E o bichinho foi saindo Eu peguei meu violão Num versinho eu fui dizendo O que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai caçar de gaiola Pra ver os bichos na grade Deveria ser punido Pelas mesma autoridade Porque o coração dos bichos Também consagra o amizade Leito faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Te abanca e fica à vontade Porque está de volta o programa Planeta Gaúcho Ouvimos então aí a música História dos Passarinhos Autoria do Gildo de Freitas Que ontem estaria completando Cento e um anos Se vivo fosse Na interpretação do meu querido amigo Paulo Charuto Ficou boa né? Ficou Ficou boa né? Música maravilhosa E a tua interpretação está ótima Foi muito legal Muito bom Parabéns Paulo Pois então Ô Marreco Vamos mandar um abraço Pra Maria J. Ferreira Ela é uma ouvinte Ela é uma envolvida Com a divulgação De vários músicos aí Ô Maria Eu vou te pedir Por favor Me manda novamente Aqueles áudios Que tu me mandaste Porque eu acabei Perdendo tudo Com essa loucura aí De Aí eu vou botar culpa Na pandemia Essa culpa de pandemia aí Mas eu te pedirei Pra ti me mandar de novo Tá? Porque Vamos botar Vamos fazer o seguinte Vamos rodar as músicas Dos nossos queridos Colegas aí Que esse é o compromisso Da gente Promover Os nossos músicos Muitas vezes Esquecidos Muitas vezes A mídia aí As grandes rádios Não dão oportunidade Aqui a gente não vai deixar De dar oportunidade O Alex Caetano Tá dizendo Grande Paulo Charuto É marreco Grande porque nós somos Não precisava dizer isso Podia dizer só Ô Paulo Charuto É marreco Pronto Tudo certo Quer dizer que são grandes Ele ia chamar de Tudo de gordo E tá Ó tá chegando aqui Esse aí Esse aí Manda ver Esse aí Manda ver Senta aí por favor Aí Grande Silvio De marca e tudo Isso Puxa o banco aí Nós só não estamos usando aqui Porque nós estamos Cumprindo aquele Aquele distanciamento O Silvio Que coisa boa Que tu chegasse agora O Silvio Tem um trabalho Maravilhoso também Vamos arrumar Um microfone aqui Chegou de espetão O Gê vai ficar com o fio Quem? O Gê Não, nem a dele Depois tu pode ir embora Não precisa nem ficar No programa dele Já dá o recado Já vai Um abraço Para o nosso amigo Gerson O Silvio tem um trabalho Muito bonito Marreco Ele é professor de basquete É um cara também Engajado Na questão Da criançada Não deixar a criançada Na rua Cobra Participação Dos meninadas Silvio Fala um pouquinho Do teu projeto Pode tirar a máscara aqui Pode Tira Então Dá licença Sem problema O projeto Se chama Bola ou seito Nas escolas Então o que é É tirar as gurizada Que estão na rua E ao mesmo tempo Que vão para a aula Para as escolas Só para comer Não querem saber De estudar Então eu ponho Ele dentro do projeto Ele começa a gostar Do basquete Ou de repente Tem outra modalidade Outro esporte Também gosta Ele fala Para você participar Dos festivais Você tem que estar Na sala de aula Estudar Coisa linda E acaba sendo Acaba sendo Assim um estímulo Não Pode até no início Ser por obrigação Mas acaba sendo Um estímulo Porque a gurizada Vê que Tudo está envolvido O esporte A escola A sala de aula Os professores Os professores adoram O Silvio Já faz quantos anos Que tu está envolvido Com esse projeto Já vai mais para 15 anos 15 anos E agora Nas próximas eleições Sai como vereador O prefeito Eu uso óleo De peró Me desculpe Algum vereador Ele quer me pegar Não Esse é um amigaço Da gente Ele sempre chama A Sandra Primeira dama Primeira dama Muito obrigado Silvio Pela tua participação Aqui no nosso programa Você é sempre Muito bem vindo O Silvio Foi no outro Na outra emissora O Silvio Só vou lá Eu disse para ele Tu só vai Nas outras Dos outros programas Depois que tu no meu Porque senão Eu pegava ele na rua E nós íamos Se entender Ele queria ver Ele me pegar Naquele areião Lá Não Mas ele ia me pegar Na rua Para tomar um chimarrão Ou pensava Ou pensava jogar um basquete Eu estou devendo Uma visita para ele Para a primeira dama Para tomar um café 19 anos 19 anos 19 anos É o tempo que eu moro aqui 19 anos Ele está me devendo Ele tinha Agropecuária Tinha agropecuária Eu vou lá Estou no vizinho Oh mas tudo bem Oh mas tudo bem Ele vai à loucura Obrigado pela tua participação Eu que agradeço Daqui a pouco tem aí É quem ama Encontro de Ideias Encontro de Ideias Com Gerson Romaior Como é que está o programa Está bombando Que nem o teu programa Também É mesmo Hoje eu falei Se eu vou lá Pagar minha promessa Que vira e mexe Eu vou lá Ah você não quer ver Então hoje eu estou aqui Vim até cedo Para participar Não poderia estar diferente Com a proposta Que vocês têm Dessa questão Comprometida Com a comunidade Não poderia estar diferente O programa de vocês Parabéns aí Né o Gerson Não só o teu programa também Damos parabéns Para o teu programa Porque é muito bom Certo Ajuda a comunidade Para pagar Você nem imagina Diz o Jaiminho Que vai melhorar muito O nosso programa Agora que ele trocar O seu apresentador Ah vai trocar Ele vai para cá Ele vai para cá Aí até aí melhora O Jaiminho prometeu Ele disse para mim Paulo pode investe Porque vai melhorar Muito o programa Aí nós perguntamos Quando É A não ser que ele vai Para ter Eu vou ter que ter Investido de gaúcho Uma hora dessa Nós vamos ouvir Uma hora dessa A gente vai ouvir Foi um prazer Tudo de bom Abração Silvio Tudo de bom Obrigado Silvio Marreco agora nós vamos Rodar o vídeo Porque é o seguinte A proposta do nosso programa É sempre ter uma Uma mensagem de otimismo Uma mensagem de incentivo Diante de tantos problemas Que a gente Se depara no dia a dia Né Marreco É verdade Graças a Deus Somos muito felizes Em ter aí momentos bons Na nossa vida E os problemas que nos surgem São irrisórios Não representam nada Na nossa Na nossa Nosso dia a dia E a gente escolheu Né Estar sempre É trazendo para os nossos Ouvintes Os telespectadores Uma mensagem Pode ser por escrita Pode ser um vídeo E a gente encontrou Esse menino Que é o João Cabral Marreco Que encontrou na internet João Cabral Que é um gaúcho De bagé né Pião de distância Músico Radialista Hoje em dia Ele tem um Um centro de treinamento De cavalos Ali em Joinville Né E aproveito para mandar Um forte abraço Para o Para o João Né Que realmente É como eu tenho dito Né Ele acabou criando Vídeos de De uma espécie De uma filosofia Campeira né Porque ele realmente Ele passa Com profundidade Passa uma mensagem Assim De otimismo De fé De autoestima Né Paulo Com certeza Que realmente A gente trouxe No nosso primeiro programa E o sucesso Foi imediato Né Então a gente Vamos ouvir então Vamos ouvir A mensagem do João Cabral Vamos Vamos ouvir A mensagem dele Dessa vez É Sejamos Nós mesmos Isso E na sequência Já vai entrar direto Nosso querido Chiru dos botões Vai entrar direto Já o Adilson E Jair Paulo Que são meus amigos Lá de Curitiba E Fandangos Fandango de Fronteira Que são dois músicos Uma dupla Maravilhosa Lá de Curitiba Que vão tocar Para nós Já na sequência Do vídeo Beleza Boas meus amigos E minhas amigas Que Deus abençoe A todos vocês Quero deixar uma mensagem De reflexão Quem na vida Nunca foi humilhado Ou passou por algum tipo De humilhação Pois bem pessoal Alguns anos atrás Eu trabalhava em uma rádio Lá em Bagé E tinha um programa Que tinha boa audiência Mas nesta época Não existia rede social Então as pessoas Não conheciam a gente Só ouvinham a nossa voz A gerente de uma loja Ao qual era patrocinador Do meu programa Não me conhecia Me ligou E disse Senhor João O senhor pode passar aqui Por favor Para pegar as propagandas Quando chegou um horário E a outra moça E a outra moça veio me atender Outra vendedora Chegou para mim E disse Pois não O que o senhor deseja Eu disse a ela Eu gostaria de falar com a gerente Ela disse para mim Assim Aguarde um pouquinho Foi lá Conversar com a gerente A gerente deu uma olhada Assim Balanceou com a cabeça E a moça voltou Olhou para mim E disse Olha Ela não pode falar com o senhor Agora neste momento O senhor passe outra hora Ela nem me perguntou O que eu queria Tudo bem Eu fui embora para a rádio Chegou cinco horas da tarde A gerente me ligou Senhor João O senhor não passou aqui Para pegar as propagandas Nem mandou ninguém Eu disse a ela Não deu tempo A senhora me desculpe Ela disse assim Tudo bem Eu vou aí na rádio agora Conversar com o senhor Vou tomar um mate E já levo as propagandas E assim ela fez Quando entrou no estúdio da rádio Ela olhou para mim Ela ficou meio branca Ficou meio sem palavras Foi me cumprimentar E disse para mim O senhor me desculpe Eu disse a ela Boa tarde Como é que a senhora está Tudo bueno Passe para diante Vamos tomar um mate Recebi como sempre recebo Todo mundo Como recebia todo mundo Na época Mas naquela lição Para mim Foi muito importante Naquele dia Eu entendi uma coisa Que já sabia Mas precisava entender Nós não precisamos mudar Eu Tu Não precisa mudar Não precisa te enfeitar Não precisa fazer diferente A não ser que tu queira Seja sempre tu mesmo Se as pessoas te humilham Pela tua maneira de ser Ou se as pessoas Olham para ti E te acham inferior Pela tua maneira de ser Tua maneira de agir Teu jeito de ser Essas pessoas não merecem Estar do teu lado As pessoas que merecem Estar do teu lado São aquelas que olham O teu coração O teu ser Quem tu é de verdade Nunca se esqueça disso E toda a humilhação Que nós passamos Que nos sirva de lição Para aprendermos Dar a volta por cima De uma maneira correta Porque muitas vezes Porque muitas vezes pensamos Ah, o dia que eu puder Eu irei me vingar Meus amigos É como diz o Chaves A vingança nunca é plena Mata a alma E envenena Nunca se esqueça disso Que Deus abençoe a todos vocês E reflitam Junto comigo Maneta gaúcho Depois de eu me agarrar Numa crinuda Só cê vê Levanta a poeira Quando tentei Uma dragaita Eu já ouro Uma morena faceira E saio Marcando o passo Pela sala No embalo da vadeira E saio Marcando o passo Pela sala No embalo da vadeira Se o pandão Quente em primeira Vou mirando Para as muchachas Me atraco Na porvadeira Danço com loira E morena Num estilo bem largado Não tente Queira ou não queira Assim amanhece o dia No pandango De fronteira Assim amanhece o dia No pandango De fronteira No pandango Chego cedo Pois não tenho medo Sou um índio prevenido Onde tem chinão Quem ganha em cordinhona Pois no meio Estou metido E se uma china Cabeluda me agarrar Já colo no meu pico Negri Tua girosada Hoje eu levo Esta crinoda comigo Negri Tua girosada Hoje eu levo Esta crinoda comigo Se o pandango É de primeira Vou mirando Para as muchachas Me atraco Na porvadeira Danço com loira Bem morena Num estilo bem largado Não tente Queira ou não queira Assim amanhece o dia No pandango De fronteira Assim amanhece o dia No pandango De fronteira Assim amanhece o dia Se o pandango É de primeira Vou mirando Para as muchachas Me atraco Na porvadeira Danço com loira E morena Num estilo bem largado Não tem que queira Ou não queira Assim amanhece o dia No pandango No pandango De fronteira Assim amanhece o dia No pandango De fronteira Amanhã Planeta Gaúcho Planeta Gaúcho O melhor da música do sul do país O nosso país está aqui no Planeta Gaúcho. Estamos de volta com o nosso Planeta Gaúcho de hoje, agradecendo a todos os nossos ouvintes aí, espalhados por todos os cantos da Terra. Sabe se não tem alguém em outros planetas assistindo a gente? Vai saber, né? Muito obrigado de verdade. Se você puder aí compartilhar o nosso vídeo, para que a gente aumente a nossa roda de conversa, ficamos muito agradecidos. E também sugerir aí, para a próxima semana, a música, para a gente colocar aqui como fundo musical. Hoje nós estamos sendo agraciados aqui com o Renato Borghetti, sétima do Pontal. Trabalho instrumental maravilhoso. Quero mandar um abraço, uma recorde, antes que eu me esqueça, para a minha esposa, a Sandra Pereira, que está dando bom dia, dupla. O Roberto Madaloni, que também está assistindo a gente, meu irmão, um tríplice e fraternal abraço. Obrigado. Charles dos Boinas Azuis. Opa! É. Essa gente boa lá, lá de Cidreira. Opa! O Nestor dos Reis. Mô, Nestor dos Reis, meu querido amigo, grande baterista, né? Tocou comigo no grupo Mensagem. O Marreco fala... Tera de mão cheia, rapaz, tá louco. Falando em baterista, agora tu falou e eu me lembrei da questão dessa renovação, da música, dos músicos. Ah, pois é. Essa geração nova que... Não, inclusive, não sei se tu viu a live dos Monarcas no último domingo, muito bonita. Muito bem produzida. Emocionante, emocionante. Bons músicos, repertório de primeiríssima, né? E ali me chamou a atenção um fato que foi o Ivan Vargas Filho cantando ao lado do pai, né? E, pô, aí me chamou a atenção essa renovação, né? Que garante que a música gaúcha vai continuar sendo levada aí aos rincões, né? E, inclusive, os Monarcas estão agora também recebendo um novo acordeonista, que é lá de realeza, se não me falha a memória, que é o João Pedro Locatelli. E você que é parente do homem, do Aldo Locatelli, do pintor? Já não sei, não sei te dar essa informação. Mas é também uma gurizada, assim, bem nova que tá chegando, né? Mas tá saindo alguém, Marreco? Não, não tá saindo ninguém. Também, o Ivan Vargas Filho, que é o filho do Ivan, evidentemente, né? O Ivan Vargas, né? Que é o vocalista antigo. A voz, a voz característica dos Monarcas, né? Ele está já participando de alguns bailes, né? E imagino que logo em seguida ele vá ocupar o espaço... Isso aconteceu com o Nelson, vocalista também, que era baterista. Só que o Nelson não aguentou ficar em casa. Sentiu saudade dos palcos, né? E retornou para os Monarcas. Mas essa questão da renovação, Paulo, é uma coisa muito interessante. Porque nós encontramos em muitos grupos, né? Eu mesmo, assim, sem falsa modéstia, tive a felicidade de trazer dois jovens músicos para o grupo Quero Quero. O Daniel Raque, que veio tocar com o Quero Quero quando tinha 15 anos. Era um menino, né? Mas já com muito talento, né? E aí hoje está aí o Daniel, integrando os Serranos, né? O cara com um talento fantástico. Que é o que gravou as baixarias aqui, né? Exatamente, nos brindou com as baixarias. Outro grande valor que eu tive o prazer e o privilégio de trazer para tocar comigo no Quero Quero, e também se revelou um grande músico, né? É o Cristiano Teixeira, baterista. Que começou a tocar comigo quando tinha 14 anos, né? Inclusive, na época, eu tive que conversar com o seu Cid, lá, o pai dele, né? Me deu uma autorização para ele poder viajar, se apresentar e tal. Tudo bonitinho, certinho, né? Mas não para por aí, Paulo, né? Tu vê o Grupo Rodeio também, né? É, o filho do Regis? O Guilherme. Monstro de guitarra. Oh, e tá desde os 14 anos já subindo nos palcos com o pai, né? Pois então. Tu vê, já faz, já vai para 18 anos que ele tá com o Grupo Rodeio, e hoje é um excelente guitarrista, né? Tu sabe, Marreco, eu tô falando agora, orgulhoso, né? Desses dois músicos que tu colocasse no cenário da música, e eu vou agora mexer o peito, e eu vou também. Eu tenho orgulho muito grande essa semana, conversei com ele, com um deles, né? Conversei com dois deles, na verdade. Eu sou, eu nunca fui um grande músico, nunca fui um grande cantor, eu fazia o meu feijãozinho com arroz, né? Mas tive... Modesto. Tive a sorte de, aquele, o dedo, o dedo certeiro, que eu trouxe para o cenário da música, umas figuras assim que estão aí fazendo miséria, né? Romualdo Moura. Oxa. Falei com ele essa semana, olha bem quem é o Romualdo. O Romualdo conversando com ele, disse, essa semana eu estive botando as bases de violão no CD dos Serranos. E eu fiquei, eu fiquei assim, muito... Parece que é eu que tô fazendo aquilo. O Romualdo, inclusive, participou da live dos Serranos, aquela live com os gaiteiros. Isso. Ele participou ali acompanhando o Daniel. E a primeira guitarra que o Romualdo pegou foi uma sonela antiga, muito pesada, né? E ele tinha aproximadamente 12 para 13 anos, né? E no meu grupinho lá de música que nós tocavamos. O outro é o Luciano Melo, né? Agora me mandaram um vídeo dele essa semana, ele dançando em casa, botou uma música dançando, que é o baixista do grupo Cordiona, do Porca Veia, do saltoso Porca Veia. E o terceiro é o Rogério Silva, o Rogerinho, baterista, guitarrista, tecladista. O cara é uma fera, né? Então, eu me sinto muito lisonjado com essas meninadas aí, tocando, né? Tudo gurizada nova. É, é. Uma outra expressão também, que é o filho de um grande tradicionalista, que começou cedo também, e hoje é uma expressão não só no país, uma expressão mundial, que é o Kiko Freitas. O Kiko Freitas, o filho do Telmo de Limas Freitas. Telmo de Limas Freitas. Ele é baterista, né? O Kiko é baterista? O Kiko é baterista e baterista reconhecido mundialmente. Ele toca com os carinhos, acho que é o tal de João Bosco, né? É, tal. Aliás, quem está tocando com o João Bosco essa semana, ainda vi um programa na televisão, lá, sobre um festival de jazz, em que o João Bosco estava participando. Baixista era o João Batista. João Batista, que foi músico dos Almôndigas, né? Bah! É, e acompanhou o Cleito e Clédir por muitos anos e tal, naquela época. Mas o João Batista já toca há anos com o João Bosco. É, ele participa bastante, né? O João Bosco, na verdade, porque eu tenho percebido, assim, que o João Bosco, o único músico que ele... Leva! Esse aqui eu não abro mão. É o Kiko, né? Aham. Porque às vezes está o Ricardo Silveira, outras vezes está o Ney Conceição no Contrabaixo, enfim. Ele varia bastante. Mas o Kiko está sempre, né? Está sempre. E o Guto Virte também é um baixista, que é filho do Antônio Gringo, né? Que também hoje está tocando Contrabaixo com o João Bosco. Também um excelente músico, né? Também faz parte dessa renovação. Esta renovação. Quem que está na agulha? Paulo, é o seguinte... Pois então, rapaz. Então, eu queria... Tem duas amigas aqui, que é a Fabiana Carminati e a Avani, do Prado Maier, que estão ouvindo aqui, né? E pediram para tocar uma música do Quero Quero. Eu agradeço muito esse carinho dessas duas amigas queridas, né? E vou, então, pedir licença para rodar essa música do grupo Quero Quero. Aproveito também para mandar um abraço aqui para os amigos lá da... O Azevedo, lá da Sul Brindes, né? Que está ouvindo lá de Paverama. Paverama. Do Vale do Taquari, né? Também tem o nosso amigo Nestor, tu já falou. O Delmar Rodrigues, meu querido Delmar, está assistindo lá de Pernambuco. Coisa linda, um abraço aí. O Delmar também é um grande pianista, né? O Marreco, esta música que nós vamos rodar agora, na minha ignorância, né? Eu achei, eu acho, eu, 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 eu acho, esta música é a música mais linda do grupo Quero Quero. Estou me revelando aqui para ti, né? Eu achei esta música maravilhosa. Toda a parte, a sonoridade da música, ela chegou junto com a interpretação, a letra. Então é um conjunto muito, que é indispensável esse conjunto para que a música se embelece, no meu ponto de vista. Então nós vamos rodar aqui, vou pedir licença para ti que eu escolhi esta música. Já escolhi e não te deixei chance para outra. A meia rédea com a interpretação do Marreco, né? Cantando bonito, barbaridade. Obrigado, Paulo. E, claro, com todo o trabalho do grupo Quero Quero. A meia rédea. Aproveito para homenagear, então, a minha amiga Fabiana, né? Madeira e a Vani. Um beijo para vocês, queridas. Vamos lá, então. Planeta Gaúcho Planeta Gaúcho Para a tua cola do robuno Saio sem rumo a domingar nos corredores Paralitava, nesse dia, seu meu mundo E eu vou lamper o sol no coxo dos amores Lá onde o ventre de sol no seu canto Vou colher beijos das morenas que são belas Pois não há nada que ser iguale a uma gaúcha Quando a beleza se debruça sobre ela Por isso esse peão vai A meia rédea pra não ter desilusão Todo cuidado é muito fofo com as morotias Pra que não fique enredado o coração Planeta Gaúcho Planeta Gaúcho Na pressolana da manhã iluminada Bota engraçada Bota a engraxada e o rebrilho das esporas De contra o vento Meu chapéu de aba da piada Abre caminho pro meu sonho O campo afora E quando escudo algum florinho de gordiona Minha alma voa Minha alma voa pra chegar antes de mim Ajeito o lenço e com a fachada distanciei Entro no baile pra dançar até o fim Por isso esse peão vai A meia rédea pra não ter desilusão Todo cuidado é muito fofo com as morotias Pra que não fique enredado o coração 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 Coração Planeta Gaúcho O melhor da música do sul do país Márcia Santos Laurindo Que também tá assistindo a gente, Marreco A Deia Simões, minha sobrinha amada Opa Tá assistindo Aliás, nós queremos mandar abraço Pra todos os que estiveram com a gente Nessas duas horas de Planeta Gaúcho Muito obrigado do fundo do coração Continuem sempre ligados com a gente Continuem ligados aqui na programação Da Rádio Conexão Felicidade Daqui a pouco vem aí encontro de ideias com o Rua Maior O Rua Maior É, eu vou me despedir de vocês Porque chegando a hora, né É, vai ficar rodando uma música aí Dos Monarcas Isso, aproveitando também pra mandar um beijo Muito carinhoso pra minha namorada Cristiane Opa Tá ligada, né Um beijo pra ti Opa Então tá Desejamos a todos vocês uma excelente semana Um final de semana muito bom Uma semana entupida de alegria E eu vou ficar esperando aqui Que o nosso patrão velho lá de Riba Nos conceda o direito de nós estarmos aqui na próxima semana Fazendo um novo Planeta Gaúcho Até mais É isso aí, Paulo Eu também agradeço muito É, o carinho e a companhia de todos os amigos Que estiveram aqui conosco nesta manhã de sábado Né É, e já Deixo o convite pra semana que vem estarem aqui novamente Né Com a licença do nosso criador Né E regente Destas coisas todas Que a gente vive por aqui Né Um abraço a todos Um beijo muito carinhoso E fiquem daqui a pouquinho Com o encontro de ideias, né Enquanto isso vamos ouvindo aí Brasil de bombacha com os amigos dos monarcas Beijo Planeta Gaúcho Planeta Gaúcho Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte E do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos peçuelos vão laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Povo guapo criado em galpão Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras O Brasil de bombacha É o Brasil de bombacha Obrigado.